Salve Rapa, é o Ferreira, sejam bem-vindos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo se você se sentir à vontade e quiser compartilhar o conteúdo aí do canal, tá bom? Se inscreve aí, deixe seu comentário também pra ajudar a gente sempre no posicionamento aí do canal e a gente tá sempre aprendendo também. A questão hoje, eu pensei em fazer esse vídeo meio urgente, né, até fora do escritório, tô até aqui em casa, aqui com a obra linda do Gente Muda aqui, certo? O grupo do Capão Redondo que fez obras pesadas, olha o tamanho dessa tela. E é o seguinte, Rapa, a gente teve aí a declaração do Bolsonaro falando sobre ele tá contaminado com Covid-19, né? Primeiramente, como ser humano, a gente, claro, quer que todo mundo esteja bem, inclusive ele, quero mal de ninguém não, jamais, ainda não cheguei nessa parte. Mas também cheira um pouco a farsa isso aí, né? Se a gente for analisar mesmo a questão, cheira a farsa, porque agora que o cara tá sendo, né, ele até se calou aí nesses últimos tempos, por causa da questão do Queiroz que foi encontrado, a questão dos filhos dele arrolado aí nesse processo todo, e aí agora o cara fala, inclusive, que tomou cloroquina ontem e hoje já tá melhor, como o próprio Tiago disse aí, meu parceiro do Comic Zone. Falou, pô, o cara tomou cloroquina ontem e hoje o cara falou que já tá se sentindo menor. Ou seja, num país que não tem ainda o Ministro da Saúde, né, mano, que a gente tem um descaso total com as pessoas que estão morrendo por causa dessa doença, um despreparo total em administração, talvez o cara esteja aí fazendo uma brincadeira de muito mau gosto, né, uma brincadeira que pode manter ele no cargo por causa que ele pode até tá mentindo, dizendo que ele contaminou agora, tá ligado? Ou que isso, de fato, veio a agravar agora? Eu não sei, eu não acredito, de verdade mesmo, mas, se for, isso eleva o país mais uma vez, né, é mais uma categoria que eleva o país a se tornar um párea, né. A gente teve o depoimento da Líria Schwartz ontem na CNN, dizendo que o país tá cada vez mais comparado a uma párea, em todas as partes sociais, a parte administrativa, né, se fala muito do corpo técnico que o Bolsonaro ia colocar, e cadê esse corpo técnico, né, eu pergunto pra vocês aí, cadê o corpo técnico, né, que todo mundo, quando defendia a candidatura dele, as pessoas que defendiam essa candidatura falavam assim, não, tem um corpo técnico que ele vai contratar, ele não manja desse assunto, mas, ó, estão aí, ó, gente que não quer nem entrar pra ministro mais, tá ligado? A gente já tá sem ministro da Saúde, a gente já tá sem ministro da Cultura, que é nem Ministério da Secretaria da Cultura, né, mas tudo bem, nem o patamar de Ministério da Cultura, a gente pode falar, que é mais, né, porque é secretaria, e agora essa declaração no dia de hoje que ele tá com Covid e que tá se cuidando e tal, 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 vai tomar essa cloroquina que não serve pra nada. A realidade é que as pessoas não estão sendo testadas no Brasil, quem tá dentro das quebradas e quem tem amizades dentro da quebrada, quem tem alguma influência dentro da quebrada, que não é só a empregada, geralmente o cara de classe média e classe alta, ele só tem a empregada ali, o motorista que fala, mas se você tá dentro das comunidades, se você tem sua família toda em volta, as pessoas que você mora em volta, né, como é o meu caso, que tem um trabalho lá na ONG de referência, tem a ONG da SU, não tem como você não ver que as pessoas não estão sendo testadas, que as pessoas vão pra lá, né, as pessoas vão pra lá, vão fazer esse teste, e aí são orientadas a esperar mais alguns dias. Depois que elas voltam pra fazer o teste, elas são orientadas dizendo que não adianta fazer o teste, que agora já passou os dias e ela não precisa mais fazer o teste. Ou seja, né, de verdade esses números, eles estão todos maquiados, principalmente dentro das comunidades. Dentro da alta classe, o cara vai lá, faz o teste, paga, tem uns convênios que pagam pra ele. Dentro da quebrada, o teste de uso, aquele teste rápido que você faz, né, que é o mais comum, que você põe ali a amostra no sangue, eu fiz esse teste também. Todas as pessoas que eu encontrei não conseguem fazer esse teste mais. Elas vão lá, tem sempre uma desculpa, não, o que você tem é outra coisa, não, o que você tem é você não tem os sintomas, mas eu tenho pessoas, parentes minhas, que não tiveram sintomas, que vão lá ser testadas e não são testadas. Então, aí depois, claro, o cara acaba tendo todos os sintomas e aí já é tarde demais, entendeu? Então isso é muito louco aí, eu queria só que vocês colocassem embaixo, que também tá acontecendo perto da área de vocês aí, perto da comunidade de vocês. Se vocês estão conhecendo pessoas que estão passando por isso também, de querer fazer o teste, não tendo espaço. Eu passei hoje no Capão, dentro da Combinador Santana, ali tem um quiosque lá que faz o teste, é R$150 o teste rápido, e o outro teste não tem nenhum preço. Então, assim, pra comercializar tem, quando você vai num posto de saúde, ou quando você vai procurar um hospital, aí você não consegue fazer o teste, tá ligado? Como tudo no país funciona, você pagando. As pessoas que já estão doentes, já estão com dificuldade e vão ter que pagar. Mas e aí, você acha que esse contágio do Bolsonaro é de verdade, ou você acha que ele já foi contaminado lá atrás, que agora tá usando pra embrólio? Me diz aí o que você acha, tá bom? Se inscreve no canal aí, curte o vídeo, e a gente volta aí a qualquer momento pra trocar mais uma ideia. Tamo junto, Rafa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.